Olha aqui, olha o que eles estão fazendo! Olha o que você está fazendo! Não encosta em mim! O que você vai? Vai me bater aqui! O chapa vem depois, as diretrizes não dizem isso. Cadê as diretrizes? Cadê as diretrizes? Pode filmar aí, pode filmar aí, pode filmar aí. A senhora grávida aqui, olha. A senhora grávida, amor. É isso que eles querem, é isso que eles querem. O cara está machucando. Ela machucou, ela machucou. Tem que ser resolvida na violência. Para mim isso aqui é violência. Para mim isso aqui é violência. É não. Agora, o cara pode trazer os jagunços aqui para cumprir? Não pode. Não pode. Então a polícia está aqui. E assim. Pode passar aqui. Tchau, tchau.